Representando Brasil, Alex Littlerock Silva Eu ouço o frio do meu Chegou no ar, divina Você nasceu pra mim Eu ouço o frio do meu Chegou no ar, divina Você nasceu pra mim Pra eles morreram Eu ouço o frio do meu Chegou no ar, divina Eu ouço o frio do meu Chegou no ar, divina Você nasceu pra mim Eu ouço o frio do meu Chegou no ar, divina Você nasceu pra mim Eu ouço o frio do meu Chegou no ar, divina Você nasceu pra mim Eu ouço o frio do meu Chegou no ar, divina Você nasceu pra mim Pra eles morreram Legenda por Sônia Ruberti